Fala pessoal, belezinha? Douglas aqui, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez trazendo aí um gameplay do Overwatch Modo Retaliação, que é um evento que tá tendo aí essa semana Então, simbora lá! Você que quer ver mais vídeos de Overwatch e essas coisas, eu tô fazendo live quase todo dia no twitch.tv.douguras Tá aí o link aí. Simbora, sem muita demora, pra gameplay. Vamos lá! Uma instalação da Overwatch foi atacada A equipe queria fazer algo Mas oficialmente, estava de mãos atadas Ainda bem, que a Blackwatch não segue regras A gente sabia de quem era a culpa E pelo que diziam, ele estava bem protegido Nossa missão era tirá-lo de lá Pra que ele pagasse pelos seus crimes Pelo menos, esse era o nosso plano Boa noite, comandante Reyes O que os jornais vão dizer? Overwatch infringe a lei e sequestra grande empresário Vocês podem me levar Meus contatos vão me tirar dessa em uma semana Todo esse estardalhaço Todo esse estardalhaço Foi uma grande perda de tempo Tem razão Reyes, você tá louco? Isso não estava no plano Bom, então vamos ter que seguir o plano B Parece que eles isolaram completamente esse lugar Simbora Alguém comece a arrombar a porta da frente Precisamos sair daqui antes que a base inteira venha nos atacar O cara queria que eu pulasse Mas eu tô fazendo Tô gravando o vídeo, pô Não tem como pular Cadê a galera? Ó, já vai começar a vir aqui do vermelho já Aqui ó Já começa metendo bala já Tentando dar o máximo de headshot E também cancelando os ataques Os ataques não É a recarga do Do personagem, né mano? Que tipo, quando a gente atira assim A gente recarrega com o R E aperta V Só que o meu tá no C, né? Nossa, o cara mal começou e já se ferrou já Tem que ajudar o Zé Roela Como o cara consegue morrer Tão rápido assim, mano? Mano, não é tão difícil esse modo aqui Difícil é lá nos últimos níveis de dificuldade Daí eu posso dizer que é difícil, mas Aqui no começo, cara Não tem nada difícil não Esse cara aqui que dá tiro carregado É um dos piores pesadelos, cara No começo O Magri não gostou muito do que Do que eu fiz, né? Mano, eu tô gostando pra caramba de jogar Overwatch esses tempos, cara Espero que a galera aí do canal curta também Porque eu vou trazer bastante conteúdo de Overwatch Eu não sou um bom jogador de Overwatch, né? Eu queria tá Mostrando pra vocês aí um pouco Mais do game Alguns eventos Abrir algumas caixas também Quando possível Vamos tentar cancelar aqui, ó Pra vocês verem como é o C, né? Dois, três Ó, tô com cinco Ó Eu cancelo a animação E carrego mais rápido Opa, por cima Por cima não Morão Que não, rapaz Opa Calma aí Tem mais gente ainda Ó, a gente tem que tomar cuidado Com essas escadas Só que Carregam muito rápido Que o tiro deles Arranca muito dano, mano Esses vermelhinhos aqui É sua vera Agora vai abrir a porta pra gente Finalmente Vamos lá Vamos dar o fora Baderneiros É, o cara matou quem era pra prender, né? O cara não, né? Eu matei E aparece o primeiro subchefe aqui já, né, mano Que, pelo jeito, foi pegada da Widowmaker, né? Eu já pego aqui Já aperto o shift aqui Já vem pra cima Um tiro Um tiro Agora vai começar a vir um monte de E nem o game Nossa, morre Morre Como a gente tem cura, então É mais Pronto pelo Ixi Já chegou outro sniper, velho A gente já pega A gente já vem junto aqui Nossa, o cara matou de boa, velho Não precisa nem Eu ir junto lá pra Pra dar um cover pra ele, mano Eu não sinto remorso No fim desses criminosos Quem jogou CS Eu acho que consegue jogar bem Esse jogo, cara É só mirar bem na cabeça Que o dano é maior Como em todo Todo jogo assim Vamos lá no No segundo andar Pra matar esses caras aqui Porque Ai Nossa Que isso, mano? Você pensa que é quem? Pra me dar porrada assim Sai da minha frente Sai da minha frente É o que, maluco? Vamos lá Vamos continuar seguindo o caminho Eu não devia ter usado Essa coisa aqui Mas Vamos ver É outra aqui Assassina agora Ficar meio ligeira Porque Ela vai começar Pronto Assassina morta Vamos continuar aqui Dar uma Ajudinha pra eles aqui Vou guardar minha ult Porque daqui a pouco Eu sei que vai vir Boss aqui, né? Outro boss Acredita que eu esqueci o nome Do meu personagem? Agora ele vai começar a atirar em mim É só Tentar mirar na cabeça Só que não pode ficar os quatro juntos Tentar mirar um cover pra galera Tá pronto Mata Ô moleque A gente vem aqui Dar uma limpa por aqui Não deixa ter bastante personagem aqui Pra atacar a gente Estamos acostumados a esperar E a levar E a levar E a levar Diro Vocês dois são Dos poucos Simbora, vamos continuar Até o final do vídeo Eu acho que eu lembro Do nome do personagem Que eu tô Que seria bom Já tá? Falta um pouquinho Pra minha ult Opa Ela ia vir pra cima de mim Daí eu usei a minha sombra Acabou com a graça dela Cadê aqui, ô? E agora? Nós estamos no ponto de extração Cadê você? Entrando agora no espaço aéreo veneziano Não deve demorar Se não for chegar logo Pode dar meia volta e ir embora Opa, não escutem ele A gente vai sair daqui Agora que eu vi A gente tá em Veneza, mano Prepara Eles mataram o chefão Da máfia Que não quer Não quer retaliação, né? Cadê a franca tiradora? A franca tiradora não vai mais Men, já morreu Pô Aí é forhead Não deu nem tempo De ver ela Cura 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 Valeu Assunto delicado Daqui a pouco vem a próxima onda Onda, onda Olha, onda Vamos lá Vamos ver quem vai vir agora Que eu nem lembro quem é Mais um Mais uma Cadê o snacker? Tô vendo ninguém não Pessoal matador, rapaz Tá matando tudo Não dá nem tempo de fazer alguma coisa, mano A nossa posição não ajuda muito Os instintos do McCree Como sempre Impecado Vamos bem, mano Quem mais matou foi a gente Nossa, mano Esses carinhas aqui De capacete branco São os peores Ai Opa Acertou Chegou mais um Cadê o maluco? Ui, Jesus Toma 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 Ai, ai Nossa, que tapa aquele velho Enquanto eles estão matando o cara lá Eu dou uma ajudinha aqui do outro lado Matando esses ridículas aqui Que ficam atirando as nossas fotos Só mirando a cabeça O dano é muito alto Comandante, contato visual com a sua posição Vou aproximar para o poste Mas as coisas vão esquentar Se preparem para embarcar Oi Até Informação aqui Eu preciso de cura Ai, ai Procuro Jesus Deu bom, guys Falou Falou, seu lixo Falou Missão cumprida Aí sim, mano GG Nosso alvo tinha morrido Bernie Acho que ele cavou a própria cova Mesmo assim Algo me incomodava E os problemas não pararam por aí Naquele momento Todos ficaram sabendo da nossa existência Novas caras surgiram Para preencher o vácuo na Talon E eu fico me perguntando Foi ali que tudo começou a dar errado? Eliminações Fomos os melhores Dano em agentes também A gente ficou em segundo Dano recebido A gente ficou em segundo também Não recebeu tanto dano Fomos muito bem, caras Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de dar o like Se inscreve no canal E eu estou fazendo live quase todo dia De Overwatch E outros jogos Na minha Twitch Eu vou deixar o link na descrição Beleza, guys? Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui